Entrevista com o Diego, fera do Grêmio, que hoje substituiu o Eugênio Queria perguntar pra você, Diego, primeiramente, como que foi aí, né? Nesse imediato aí, entrar no lugar do Eugênio Neto Finalzinho ali do aquecimento, ele sentiu O que foi pra você estar substituindo ele? Cara, é... Primeira vez que eu dei uma entrevista, eu falei que Nosso grupo tinha três goleiros de qualidade Tanto o Eugênio como o Fabrício Deu, mas... Foi um imprevisto que a gente sabe que acontece, né? No futebol, graças a Deus, venho trabalhando bem Dedicando aí Fiz uma semana boa de trabalho E pude fazer essa grande defesa aí Ajudar a equipe e substituir na altura Sobre o pênalti, né? Um lance aí que decidiu a partida, né? Empate entre 1x1 entre Grêmio e ACP Você costuma observar os batedores Perna direita, perna esquerda Como que foi esse lance aí, essa defesa Que a torcida foi a loucura nos arquibancados? Cara, a gente costuma fazer um estudo, né? Eu até brinquei com o Rodriguinho Ele é um parceiro meu, jogamos junto no Joinville E uma vez ele postou, né? Um vídeo no Instagram batendo o pênalti Eu falei, pô, eu vi teu vídeo Eu sei onde é que tu bate Vou te esperar que eu sei que tu costuma cavar também E ali na melhor hora ali eu consegui entrar na mente dele Fazer ele mudar de canto E fui feliz na cobrança aí Consegui pegar pra ajudar o Grêmio Eu vi que após a defesa, né? Depois também do jogo Você foi lá pro lado do Eugênio Neto Foi lá dar força pra ele É bacana ver também essa união aí entre vocês Cara, é porque é uma coisa que infelizmente estamos sujeitos, né? Eu tenho certeza que se fosse ao contrário Ele faria a mesma coisa, né? E a gente tem que estar sempre unido Independente de quem vai jogar Ou se é eu, o Neto ou o Fabrício Sempre unido, manter um ambiente bom de trabalho Eu tenho certeza que qualquer um que estiver ali embaixo da meta Vai dar o seu melhor e vai ajudar a equipe